A Yom Yom para o dia 19 de Nissan Nesse trecho selecionado pelo nosso Rebbe, ele nos traz parte de um pronunciamento do Rebbe anterior no qual ele menciona uma explicação mística e muito profunda sobre o famoso Manishtaná Manishtaná são as quatro perguntas que se fazem na abertura da noite do Seder Quando celebramos o Pesach, então se abre o Seder fazendo quatro perguntas porque essa noite é diferente das outras, se apontando contrastes e diferenças na forma de comermos, naquilo que comemos nessa noite, etc. Evidenciando as diferenças, tradicionalmente as crianças fazem essas perguntas seguindo o preceito bíblico de despertar o interesse e a curiosidade das crianças nessa noite para que elas se estimulem a perguntar, questionar e assim dar vazão ao cumprimento da mitzvah de relatar e contar sobre o êxodo à saída do Egito Então se pergunta por que essa noite é diferente das outras Todas as noites não mergulhamos alimentos, dessa noite nós mergulhamos o carpaz, em água com sal, o maror, o haroset, etc. Comemos nas outras noites tanto ramedz ou matzah, nessa noite somente matzah em outras noites comemos todos os tipos de ervas, numa salada Nessa noite nos concentramos no maror, em ervas amargas Todas as noites comemos sentados ou reclinados Tradicionalmente, na noite do péssah, em sinal de liberdade Então se come reclinado, etc. Então esse é o sentido literal das perguntas conforme está na gadá de péssah, conforme abrimos no cedro Aqui agora a explicação mística e profunda dada pelo quinto Rebbe de Chabad Rebbe de Chabad, Rebbe de Chabad, Morab Shalom Dober Então conta o Rebbe anterior, seu filho Certa vez meu pai, o Rebbe de Chabad fez o seguinte comentário sobre o Manishtaná As quatro perguntas do cedro Então seguindo pela ordem Se começa questionando Manishtaná, Halayla Aze Como esta noite é diferente de todas as outras? Então no sentido mais místico Isso significa como esta noite A noite se referindo ao exílio Ao período de exílio e de diáspora E esse longo exílio e diáspora Que a gente se encontra quase há dois mil anos Desde a destruição do segundo Beit HaMikdash Do segundo templo sagrado Então aqui vem o questionamento Como esta noite se referindo As trevas espirituais A escuridão do exílio Isto é, como este exílio Atual que se assemelha à noite É diferente das outras diásporas Que antecederam Por exemplo, o povo de Israel Entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash E a reconstrução do segundo Eles estiveram 70 anos No exílio da Babilônia Ou antes de termos chegado Ao Monte Sinai Nós permanecemos no exílio No Egito e etc. E assim por diante Nós tivemos alguns períodos Na nossa história Onde o povo de Israel Foi submetido a um exílio Esteve nas diásporas Mas se pergunta Por que que esta noite aqui é diferente Como nós vamos ver Na explicação profunda Do Amor Arexá Do Reb Shalom Dober Que ele vai nos explicar Que as quatro respostas Ou os quatro questionamentos Que geram as respostas No Manishtaná Eles vêm enfatizar A grandeza e elevação Da redenção final Da futura redenção E da redenção final e completa Que nós aguardamos Com a chegada do Mashiach A grande vantagem Superioridade que ela leva Mesmo em relação A todas as redenções anteriores Que nós já vivenciamos Na história E na realidade Ele vai nos explicar Que toda a qualidade especial Todas as vantagens Dessa redenção final Elas são derivadas Elas são consequência Do nosso serviço espiritual Do nosso trabalho de refinamento E elevação da matéria Que nós produzimos Durante todo o período Do Galuto Durante todo o período Da diáspora E do exílio Então O sentido Da abertura Dessa pergunta Dentro do seu significado Mais místico E profundo É Qual a diferença No que se diferencia Qual a variante Dessa noite Ou seja Desse Galuto Desse período de exílio Que nós enfrentamos Que nós passamos agora Que isso vai se revelar Até a grandeza Do nosso trabalho espiritual Nesse exílio Vai se manifestar Na futura e breve redenção Na redenção completa Mas na prática Qual seria Então a vantagem A superioridade Do trabalho que realizamos Trabalho espiritual Nesse exílio Em relação a todas as outras noites Em relação a todos os outros Períodos anteriores De exílio Que também vivemos Na nossa história Que também foram seguidos De alguma redenção Então ele explica Baseado nas perguntas Do Manishtana Número 1 Pois em todas as noites Não mergulhamos Não costumamos mergulhar Os alimentos Etc É isso no sentido literal Mas aqui ele nos diz No sentido mais místico Matbilin Em hebraico Está relacionado também Não só com mergulhar Mas uma imersão Imersão no sentido De limpeza De purificação Isto é Nas noites anteriores Fazendo alusão Aos outros períodos De exílio E diáspora Que passamos Que enfrentamos Não conseguimos Polir Limpar Ou purificar Afilo Balahad Sequer uma só vez Nas diásporas Anteriores Não se completou O polimento E a purificação Todo sentido Ou seja A questão Do povo de Israel Ser banido Da sua terra O exílio A diáspora Na realidade Isso não é Um mero castigo Ou punição divina Isso tem um objetivo E esse objetivo Mais Mais profundo É Levar O povo A Uma Um estado De purificação Isso que ele chama aqui De polimento Polimento e purificação Às vezes nós Enfrentando a dureza De sofrimentos Dificuldades Desafios da Galut Da diáspora Do exílio Isso acaba Nos refinando Isso acaba Nos elevando Isso acaba Fazendo com que Sabe Deixemos de lado Nosso ego Arrogância Outros interesses Etc E nos tornemos Pessoas mais Puras E mais refinadas Porém Ele nos diz Que nas diásporas Anteriores Não se completou O polimento E a purificação Pelo fato De surgirem Outras diásporas Posteriores Já que houve A necessidade De surgirem Outras diásporas Outros períodos De exílio Isso evidencia Que a purificação E o polimento Das nossas almas Não foi completo Mas nesta noite Noite como metáfora Do exílio Nesse longo exílio Que a gente se encontra Duas vezes Assim como se mergulha Duas vezes Aqui também Há uma imersão Dupla Da nossa parte Se fala que Esse exílio Trará finalmente O polimento Ou refinamento Do corpo E a revelação Da alma Ou seja Uma vez que aqui Ele fala Que a finalidade Do exílio Consiste em Polir Purificar Elevar A pessoa Então Esse é o efeito Principal Em termos espirituais Que produz O exílio Lembrando que Nos diversos exílios Nós passamos por Perseguições Opressões Sofremos de Antissemitismo Etc Mas que isso Vem Refinar E purificar O nosso corpo E ele nos fala Que em todos Os exílios Anteriores Houve um polimento Houve um refinamento Do nosso corpo Assim como aconteceu No exílio Do Egito Que lá Nós fomos submetidos A trabalhos Forçados A uma dura Escravidão E isso Consistiu Num preparo Para Posteriormente Poder receber A Torá Primeiro Nós precisávamos Nos desvincular Ou nos desligar Do materialismo Ou do Plano Corpóreo Físico E isso Foi Ou seja Assim explicam os livros Que toda essa escravidão No Egito Foi um preparo Para a gente Se elevar Se espiritualizar Se refinar Estar apto Para receber A Torá Porém Sempre Esse polimento Por assim dizer Foi parcial E ele não se completou Sequer uma vez Isso significa Que houve a necessidade De galut posterior De exílios Seguintes Por quê? Porque o polimento O refinamento Não foi completo Não foi integral Porém Se fala Que esse exílio Longo e duro Que nós estamos vivendo Ele tem um efeito Duplo Assim como se mergulha Duas vezes Ele também Produz um refinamento Um polimento Duplo Tanto o refinamento Do corpo De forma completa Ou seja Aquilo que purifica E eleva A matéria em si Como também Traz A tona A revelação Do nosso lado Espiritual Da nossa alma Isso significa As duas vezes O efeito duplo De polimento Refinação Refinamento Que é produzido Por esse longo exílio Que a gente se encontra Prossegue O Raverechab Analisando E trazendo Misticamente O significado Da segunda pergunta Ou a segunda diferença Apontada No Manish Tanah Pois em todas as noites Do ano Comemos Seja Hametz Que é Pão Fermentado Levedura Ou Matzah Que é o pão Ázimo Sem fermento Qual o significado Místico disso? Após cada uma Das diásporas Anteriores Nosso serviço A Deus Continuava A envolver A nossa alma divina A alma divina Que está simbolizada Pela Matzah Matzah Assim como é Um pão Ázimo Que não cresce Não aparece Não tem fermentação Não tem levedura Então Matzah É a metáfora Da anulação Do eu Do ego Isso está associado A alma divina Que é anulada Diante de Deus Então Em outras Diásporas Nas diásporas Anteriores Nosso serviço A Deus Continuava A envolver Nossa alma divina Bem como Nossa alma animal A alma animal Está representada Pelo Hametz Hametz Que é o que Cresce Aperece Tem fermentação Levedura É a metáfora Do eu Do ego Isso Está associado A alma animal Mas nesta noite Nesta última diáspora Que nós vivemos agora No término dela Kulo Matzah Nós comemos Somente Matzah Ou seja O que vai estar em evidência É apenas Então somente A alma divina Pois o espírito De impureza Será removido Da face da terra Portanto Isso vai eliminar As tendências Egocêntricas Da pessoa Relacionadas Com sua Alma animal Etc Isso não se conseguiu Nas diásporas Anteriores Por isso Elas foram Talvez mais curtas Mas também O seu efeito Em termos espirituais Não foi completo Foi apenas Parcial Então Sempre houve Nas diásporas Como objetivo espiritual Refinamento Tanto Ou seja Mexer com Hametz Que é a alma animal Simbolizando a alma animal Como também Elevar A alma divina A um patamar Superior Mas No final Dessas diásporas Ainda o trabalho Estava incompleto Já no final Trat no maror Que é uma É uma erva amarga E ele nos diz Qual o simbolismo Qual o simbolismo disso Que essas verduras Yerakot Verduras Aqui o verde Refere-se A inveja Como uma pessoa Como uma expressão Popular Que dizia Que o invejoso Ele fica Por assim dizer Com o rosto verde De inveja Essas verduras Elas simbolizam A inveja Ou ciúmes Então aqui se diz Que em todas as diásporas Anteriores O sentido mais profundo Houve diversos tipos De inveja Ou seja Faz parte da natureza Do ser humano Mesmo em termos Até espirituais Se sente Competitividade Se sente Por assim dizer Uma concorrência Ou quem chega primeiro Quem está na frente Quem está atrás Em todas as diásporas Anteriores Houve diversos tipos De inveja Como por exemplo A inveja competitiva Entre os estudiosos Da Torá Até entre estudiosos Da Torá Pode haver inveja Quem está estudando melhor Quem está entendendo melhor Quem está descobrindo Facetas Encobertas Até então Nos textos Da Torá Do Talmud Mas os nossos sábios Dizem Que essa Essa inveja Essa competitividade Entre os estudiosos Ela acaba estimulando O estudo Ou seja Ela faz com que as pessoas Se concentrem mais No estudo E procurem Procurem se aprofundar Melhor E procurem descobrir E inovar No estudo Etc Então Se fala que Em todas as diásporas Anteriores Havia essa competitividade A Lailase Nessa noite Após essa última diáspora Que nós estamos vivendo agora No término dela Com a chegada De Mashiach Culo Maror O que vai haver É apenas Somente o Maror Maror são ervas amargas Simbolizando o que O tipo de inveja Mais intensa Semelhante ao que O Talmud Diz sobre o mundo Vindoro Ou seja Que daí Por assim dizer Quando chegar Mashiach Quando terminar Essa diáspora Esse exílio É como que Terminou o jogo Acabou a corrida Então cada um Vai ficar No seu devido lugar No pódium Por assim dizer E sobre isso De fato Dizem os nossos Sábios Que cada tzadik Ele vai se queimar Será chamuscado Pela rupá Pelo palio Do seu companheiro Ou seja Cada um Vai estar No seu devido lugar Em termos espirituais De acordo com o que Ele produziu As conquistas Em termos espirituais O quanto ele Produziu De auto refinamento De auto aperfeiçoamento Do seu caráter De boas ações Que ele realizou Ajuda ao próximo Cumprimento de mitzvot Etc E cada um Vai estar No seu nível E aquele Que está Num nível superior O outro Não vai conseguir Se aproximar Por assim dizer Ele vai se queimar Se chegar perto Porque ele não consegue Ter acesso Então isso Representa O culomaror A erva Mais amarga Que isso Simboliza A inveja Talvez mais amarga Que nesse momento Já se Cada um Está no seu lugar E cada um Vai fazer jus A posição Que mereceu E a coisa Já não pode ser Modificada Então aqui Vai haver Essa erva amarga Por assim dizer Vai acabar Restando Essa amargura Da lamentação Da inveja Da pessoa Porque ele Não fez O suficiente Para estar Num nível Equiparado Aquele Finalmente A quarta Pergunta Pois em todas As noites Comemos Tanto sentados Como reclinados E na noite De Pesach Nós temos o costume De comer amatzau Etc Reclinados Em sinal De liberdade Como amos Então ele explica Em termos Profundos E místicos Que comer Aqui Indica prazer E no caso Se refere Ao prazer espiritual Taanug Prazer espiritual Derivado do que? Referindo-se Às revelações E manifestações Divinas Resultantes Do fato De servirmos A Deus Até mesmo Dentro da Galut No exílio E na diáspora Seja Aquela pessoa Que consegue Vivenciar Espiritualidade Que ele consegue Ter prazer Ao sentir E perceber Que não obstante As dificuldades Os obstáculos Ou ao meio ambiente Às vezes hostil A espiritualidade Ao judaísmo Mesmo assim Todas as circunstâncias Em todos Locais E épocas A pessoa Serve a Deus E procura Procura cumprir Torá e Mitzvot E com isso Se elevar Espiritualmente Isso traz Um prazer Para a alma E Misticamente Explicando Se fala Que existe A expansão Exterior Do Tanu A manifestação Exterior Do prazer Existe um nível Mais elevado E profundo Que é aquele prazer Tão intenso E tão íntimo Que ele nem se Revela Nem se expressa Nem se Não se externa Não se manifesta Exteriormente Isso é a essência Do Tanu Do prazer Espiritual Hoje Há quem consiga Alcançar Com sua Vodá Hoje Existe Sadiqim Mesmo na época Da Galut Que com seu Serviço Espiritual Eles conseguem Atingir Um nível De prazer Espiritual Mas aquilo Que eles captam É somente A expansão Do Tanu A parte externa Revelada Desse prazer E há quem Alcance A essência Do Tanu Pessoas Muito elevadas Elas podem Chegar a captar Também A própria Essência Profunda Do Tanu Isso Hoje em dia Mas no término Dessa diáspora Mas nesta noite Após Esta última Diáspora Todos nos Reclinamos Todo Israel Chegará A essência Do Tanu Ao nível De prazer Espiritual Mais elevado Que existe Ou seja Aqui Quando se pergunta Por que Que às vezes Se come sentado Às vezes Não só sentado Mas reclinado Comer Simboliza Prazer Mas aqui Se refere A um prazer Espiritual Aquilo que nós Alimentamos A nossa alma Na forma Na forma de comer Existe aquele Que come Por assim Sentado E aquele Que come Reclinado Isso faz Alusão A níveis Cabalísticos Elevados Etc Mas o sentado Já envolve Um prazer O reclinado Simboliza Um prazer Ainda maior E isso Estaria associado Àquilo que ele Chama aqui A própria Essência Do prazer Hoje em dia Não são todos Que são Que conseguem Chegar a esse nível Que tem acesso A esse tipo De prazer Espiritual Mas no término Dessa diáspora Nós vamos Chegar Todos A esse nível Intenso De prazer Espiritual Que envolve A própria Essência Do prazer Essa era a explicação Profunda E mística Do Rebbe Rechab Sobre o Mani Shittanah Tchau Tchau